O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. E aí pessoas, eu sou Edu Reis, esse aqui é o canal do Três Luz. Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um joguinho que eu desenvolvi lá no lugar onde eu trabalho, na fundação Antônio Menegente, tá? Qual que era a proposta do jogo? Eu tinha que criar um jogo agora pra dar vida das crianças. É um jogo infantil, lúdico, onde ele englobasse os vários projetos que a gente tem lá na rua. Tem o projeto de sustentabilidade, onde tem a coleta de bichos, de resíduos, né? Tem outro projeto também esportivo, onde as crianças jogam futebol, jogam bola, né? Que é o bolo pra frente. Tem projetos musicais, tem projetos onde as crianças são animadas a leitura, a criar livros, enfim. Tem vários projetos voltados para as crianças. Pra deslocar todos esses projetos, a gente fez um joguinho chamado Jornada do Sadrinho. Nesse joguinho, é um joguinho estilo trilha, tá? Bem simples. Ele tem um objetivo similar ao do Ludo. Ou seja, tem que pegar os seus pinhinhos de um ponto e levar todos eles pra outro. Mas pra não ficar um negócio assim tão simples, né? Tão manchado, vamos dizer assim, a gente fez algumas coisinhas diferentes. Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. O ambiente do jogo, aqui no capuleiro, é uma escola, tá? Então, você vai poder escolher se vai começar aqui embaixo, depois de toda a trilha, pra terminar lá na entrada da escola. Ou se vai ser na saída da escola, tá? Então, a historinha do jogo seria algo como as crianças, né? Imaginando, criando, brincando, enquanto estão indo ou voltando da escola. Então, pra te andar nessas trilhas, a gente fez um sistema diferente de dados. Porque a gente pensa assim, poxa, dado é sorte, né? Então, a gente fez um sistema de cartinhas de jornada. O que são essas cartinhas de jornada? São cartinhas que elas vão ter, aqui por exemplo, da árvore, ó. Elas vão ter um númerozinho aqui em cima. Então, na tua vez, tu vai ter três cartinhas. Vai escolher uma delas pra te mover um dos teus picos. Usou a cartinha? Ela é descartada. Faz uma pilhazinha de descarte ou coloca ela no fundo do baralho, né? Então, passa. Embora, aqueles espaços, e dependendo de onde tu caiu, vai ter algum desafio, né? A gente tem no tabuleiro, assim, os símbolos dos desafios, né? O desafio, o verdinho, é referente à natureza, sustentabilidade, essas coisas. O azulzinho aqui é de livro, é questão mais de literatura, de gramática. O amarelinho aqui, que é uma bolinha, é questão de esporte. E o vermelhinho é desafio musical. São vários desafios, né? Sim, ele lembra muito aquela questão do... Aquele que faz mímica, tu nunca lembro. Imagem e ação. Umas cartinhas de saber. Umas cartinhas de saber, né? Vai puxar uma delas ali. Elas têm vários desafios, conforme aquele símbolozinho, né? Que tem ali desenhado no tabuleiro. Então, digamos que caiu ali no símbolozinho de sustentabilidade, vai chegar aqui e ler esse desafio. Fazer, né? Aquele desafio. E se tu conseguir cumprir ele, vai andar mais espaços extras, tá? Porém, tu só vai ativar um desafio quando comparar com o paralelo, por ter usado uma cartinha de símbolo. Então, o que faz quando a gente voar, eu vou lá, eu cumpri o desafio, vou andar mais, né? Vou cair em outro lugar e fazer outro desafio, ele vai fazendo, vai fazendo... Não, isso não acontece. Tá bom? Tem outros espaços também, como por exemplo, esse aqui, ó. E o jogador que é o fundo branco, se eu cair aqui, ou se o próprio jogador que é o fundo branco cair ali, ele pode andar um espaço extra, né? Então, dá uma dinâmica a mais também. E um que é muito legal, que é esse aqui. Pode trocar dois pinos de lugar. Então, daqui a pouco, aquele jogador lá, indo bem na frente, e tem um que tá bem atrás, pode trocar os dois de lugar, que dá uma confusão, só é bem interessante essa interação aí também, tá? Os pininhos, eles são essas cores aqui, tá? O branco, o cinza, o laranja e o roxo, e daí eles não... São diferentes das cores dos desafios, né? Então, vão ficar umas cores um pouco mais diferentes, tá bom? Esse joguinho, ele é indicado pra purizadinha, que ela já sabe ler. Por isso a gente já sabe ler, né? Pra interagir e tal. Tem uma regra também que, nos desafios, digamos que eu tenha que citar o nome de três animais com uma específica letra, né? Eu vou pegar uma cartinha de jornada lá do baralho e vou abrir. Eu vou mudar a letra que tá aqui embaixo, ok? Então, alguns desafios vão pedir pra te pegar uma cartinha do baralho pra ver como é que vai ser a variante T. Mas, digamos que eu não sei três animais com a letra A, né? Eu posso dizer, ah, eu não sei. Os outros jogadores vão poder querer me ajudar. Ah, eu sei um, posso te ajudar. Eu escolho se eu aceito a dita do outro lado. Se eu aceitar, o jogador foi lá, me ajudou, eu vou andar todo o bônus que eu ganhar no desafio. E o jogador que me ajudou, vai andar uma casinha também. Então, a gente tem essa questão de cooperação, né? Eu vou vir ajudando, mas eu tenho que ver com si também, quem quiser ver e tal. Para as crianças, para a gurizada que não sabia ler ainda, a gente fez um outro joguinho. É um joguinho só de cartas, que a gente chamou de mosaico de cartas. Ele é um joguinho de dominó. São cartinhas assim, com essas três cores, vermelho, azul e amarelo. O objetivo é a gente encaixar aqui, não encaixa, não encaixa. O objetivo é a gente encaixar aqui no dominó. Ele tem três variantes, né? Variante fácil, médio e difícil. A variante fácil, na sua vez, só vai ter que encaixar nesse ladinho aqui, essa gema aqui. E é muito simples, porque são só três cores. Então, é bem fácil de terminar o jogo ali e ganhar. E era só isso. Acabou, as cartinhas da mão e ganhou o jogo. Tem outra variante, que é o modo médio. Deixa eu ver se eu peço duas que encaixam. O modo médio tem que encaixar, em vez de encaixar esse lado, tem que encaixar o lado maior, esse lado ali. É um pouquinho mais complicado, porque nem todas as cartas se encaixam aqui. Mas, ainda assim, não é nada de outro mundo, tá? Já o modo difícil, que é mais desafiador, vai começar com duas cartinhas assim, no meio da mesa. E, na sua vez, vai ter que tentar encaixar uma carta da sua mão, que ela encaixe em, pelo menos, duas outras cartinhas. Ou seja, eu sou obrigado a botar, por exemplo, que ela está encaixando tanto para de baixo quanto para de cima. Aqui, ó. Tá? E, se em algum momento tiverem, no caso, esse aqui eu já encaixei, se tiver essas duas aqui, eu posso encaixar uma que pegue nas duas aqui, né? E aí, é bem mais complicado, porque vai começar a montar um mosaico, um desenho do mosaico na mesa. E aí, eu vou ter vários lugares para colocar, só que nem sempre as minhas cartinhas vão encaixar em algum lugar, onde eu gosto de duas cartinhas, pelo menos. Então, vai ter um momento que eu vou comprar mais caro, porque eu vou ter que passar a vez, e pode ser que eu perca, né, ali um momento para ver esse jogo. Então, eu vou ter mais desafiador, certo? Bom, esses aí, então, são os joguinhos que a gente fez aí por dia das crianças, lá no projeto Estimulando a Vida, onde a gente trabalha com criança de tudo quanto é faixa etária, né? Tanto para a gurizadinha que ainda não aprendeu a ler, quanto para a gurizadinha que já está aprendendo de gramática, etc. Ok? Nosso hobby é um hobby muito legal, e dá para a gente fazer muita coisa bacana com ele também, ok? Obrigado por vocês assistirem até aqui, foi um prazer compartilhar esse pequeno trabalho com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!